Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem, mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, mano. Tô com 500 dólares, tô no vídeo diferenciado hoje aqui. Lembrando, código amigo ativo brinde sendo entregues aí, manos. E, manos, tamo com 500 dólares. E, guys, hoje o quê, mano? Hoje, falei pra vocês, minha caixinha baixa de preço aqui com o brinde aí e agora ela está a 2 dólares, cara. Ficou bem melhor, mano, que na minha opinião, manos. E vamos testar ela aqui agora, velho. Vamos abrir aqui bastante dela. Em breve vai ter um... Eu tô esperando só eu colocar os brindes em dia aí, pessoal, que tinham os brindes atrasados aí, como foi mais de 3.500 brindes, 21 mil reais esse mês, gente. Deu uma atrasadinha aí nos últimos 300, mas tamo entregando aí. Assim que finalizar eu vou lançar aí pelo dia primeiro os novos brindes aí, beleza? E vou tá lançando aí a nova promoção aí também pra quem abre minha caixinha, beleza, guys? Mano, lembrando a última vez foi quem abriu uma dela e ganhava 2 dólares, porque ela era 10. Agora vai ser uma promoção mais ou menos isso. Abriu uma dela e ganhou 1 dólar. Aí, o limitado, claro, né? E em breve eu vou postar aí, manos. Vamos abrir aqui, velho, 2 dolinhos. Cara, agora, claro que a chance de ganhar uma skin mais cara é menor do que era antigamente, mas tem uma chance de ter um profit bom nela, cara. Beleza? Vamos aí. 500 dólares a gente vai abrir tudo dela e vamos ver quantos que vai dar no final, beleza? Vamos abrir 500 dolinhos dela aí. E eu vou abrir tudo de 4 vezes, pessoal, sem pedacitando aí. Já lembrando, pra você ter 500 dólares aqui no SESBONET, usando o código AMIGO, é só você depositar 360 dólares ali com o código AMIGO, você ganha 40% a mais e você vai ter 500 dólares. Então, acima de 360 é profit, guys. Ó, a Google trocou um mesinho de 14 dólares aqui já de começo. Vamos abrir muitas dela aí, cara, muitas dela aí. Por que que eu pedi pra baixar pra 2 dólares, pessoal? Porque, mano, a maior parte do pessoal que deposita aí no meu código, tem gente que deposita bastante? Tem. Mas tem muita gente que deposita 2, 5, 10, 1 dólar, tá ligado? E a maior parte é 5, 4 dólares e deposita várias vezes no mês. Então, eu abaixei pra um preço de 2 dólares ali, que é um preço legal, que dá pra tirar um profit nela e que dá pra bastante gente poder abrir ela, tá ligado? E, mano, ó, T90 se move, cara. Não tá ruim, não. Tá boa. Por enquanto, ó, tem uns profit legais aí. Vamos abrir muita dela aí, que a gente sabe tirar uma faquinha. Dragon Fire? Mano, se passar é melhor. Passou, beleza. Ah, nossa, o eficácio era melhor, mas tá bom. Profit também, 14, 16, beleza. Vamos lá, tem que ter mais do que 500 no final aí. Mais do que 360 é profit com bônus. Mais do que... Sem o bônus, mais do que 500 é profit com bônus. Então, acima de 360 já é um profit muito bom. Beleza, agora deu ruim. 6,34. 3,19, 6,47. Bora lá. Vai lá abrir muitas delas. Vamos ver aqui. Bloodsport, Fireflight. Eita. O token abriu muitas caixas de faca. 11 dólares, profit. 5 dólares, prejuízo. Mas com bônus paga esse 5 dólares. E vamos abrindo muitas aqui. Aqui vem agora. Agora deu ruim, beleza. Ah, o Pneu Honor com 2 dolinhos, mano. Aí, God, 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 God. God demais, cara. Profitaço. A Pneu Honor paga, mano, umas 14 vezes, umas 15 vezes o valor da minha caixa, velho. A Pneu Honor é bom demais. Podia vir a faca, mas ficou na M4. M4 também é muito boa, velho. Ó, pode ver, mano. Se ela tá barata, tá... Mas tá com uma chance de drop legal, cara. Tá, já veio item Covert, Restricted. Já veio item aqui o... Restricted, Covert. E... Classified, né? Que é o Roche, Classified. Mano, God. God demais. Bora lá. Quem sabe a gente tirou uma faquinha hoje aqui, velho. 9 pro Ruby, porção. Beleza, ela ficou perto. Com o bônus é Profit. Beleza, ali... Com o bônus a gente é pra 50 centavos de prejuízo. Profit de novo. Lembrando que a gente tá contando aí sem o bônus, beleza? Você ganha... Pode ver, amigo. Você deposita aí, você ganha 40%. Pra você ter 500, 360. Pra você abrir 4 caixas minhas, você tem que depositar aí mais ou menos uns 5,80, 6 dólares. Pra você abrir 4 caixas minhas. Então, se você abrir 4 acima de 6 dólares, já é Profit, beleza? Já é Profit. E, ó... Tamo aí no Profit bom, cara. Bora lá. Bora abrir muitas aí. Vamos ver o que vem agora. Cara, eu queria muito pegar uma Headline e uma Preach Screen. Essa daqui é uma faca, mano. Uma Faminhas também, seria legal. Cara, essa Dual Beretsis é bonita. Essa daqui também. Essa M4 é top, ó. M4 é top. Podia ter passado. Podia ser bom, mas não passou. Tá, agora deu ruim. P90 se move de novo, beleza? 12 dólares. 7 dólares. Mais um Profit aí, tirando o bônus. Bora lá. O que vem agora? Para, 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 para. Nossa, se parasse eu tava rico. Se parasse eu tava rico. Nossa, 7 dólares. Deu ruim. Beleza. Bora. Bora lá, mano. Bora abrir muitas delas, cara. Comenta o que vocês acharam, cara. Não sei se vocês gostaram, mano. Compensa muito em tentar abrir uma aí, cara. Porque com umazinha, se você der sorte aí, você já sai com uma skinzinha top. Não é difícil de tirar Profit nela, cara. Os skins tem bastante porcentagem aqui, ó. Eu pedi pro gringo fazer uma caixinha bem top, tá ligado? Ele deu uma mexida com as suas skins. Tirou outras. Fica bem top aí de dar pra vocês profitar. Futuramente essa faca aqui vai sair, vai entrar outra, beleza. Vamos ver aqui. Ó, a 12zinha. É ruim, é ruim, mas é Profit, então a gente não reclama. Se é Profit, a gente não reclama porque é uma 12, né? Fazer o quê, mano? Fazer o quê? Se é 12, a gente não reclama, não. Bora lá. Uspi Guardian. Uspi Guardian. 6 dólares. 2,85. Bora lá, bora lá. Vamos ver. Guys, deu pra abrir muitas, cara. Vai dar pra ver. A gente abriu mais de 200 caixas aí, brincando, beleza? E vamos ver. A gente começou com 500. Lembrando que acima de 360 é Profit. Abaixo de 360 é Prejuízo por causa do Bônus. Se a gente Profitar acima de 500 com o Bônus, é ótimo. Cara, tudo acima de 360 é Profit por causa do Bônus. Se a gente terminar aí com uns 450, tá ótimo. Tá ótimo demais. Vamos ver. Eu não sei quantos que vai dar. Tem hora que dá muito bom, tem hora que dá ruim, tem hora que dá muito ruim. Vamos ver aí. Dropamos uma Neonor. Uma M4zinha legal ali. Mas nada mais tão interessante. Ó, dropamos agora uma Twin. Umas P90 se move também. Eu queria uma P2000 dessa daqui, seria legal. Uma M10 a gente dropou. Uma M4, uma Redline. E uma P8zinha aqui, seria perfeito. Ou uma Faca no lugar dessas três. Podia ter passado, ó. Nossa, aqui era o combo perfeito, ó. Ali era 80$. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Vamos ver aqui. Olha, vem uma Splash Jam. 8,70. Beleza. Vamos lá então, mano. O que vem agora? Mano, salp pau. 5,20. 4,90. 2. É essa daqui. Quando dá 2 assim, é ruim. 7 é Profit. Ficado o bônus. 6 também é Profit. Já já a gente faz essa conta aí pra mostrar pra vocês. E, mano. Vamos pras últimas 4 aqui, cara. Últimas 4 caixinhas aí. Podia passar falta o Neonor. Mais uma Neonor seria insano. Mas não. Beleza. Ficou. 4. E as últimas 4 caixinhas. Beleza. Prejuízo, mano. Abrimos 500 dólares e temos 408. Cara, foi ruim. Não foi ruim. Por quê? A gente perdeu 100 dólares de bônus? Perdeu. Mas, ó. Claro que você não vai depositar 500 dólares e abrir 500 dólares numa caixa de 2 dólares, né? Mas por que que não foi ruim, guys? Aqui no CSBONET, quando você utiliza um código amigo, você ganha 40% a mais de bônus em depósito. Fora o brindezão. Então, vamos ver. Se você tivesse deposito 500 dólares aí, você já ia ganhar uma faca de mil reais, mil de brinde garantido. Beleza? Fora isso, você ainda aí, ó. Se você depositar 360 aqui, ó. 360, beleza. 360. Você ter vezes 40, né? 360 dividido por 100 vezes 40. Dá quanto? 144 mais 360. 504. Então, guys, se você tivesse depositar 355 dólares ali, você teria esses 500 dólares que eu tenho. Então, seria ali 360, 40 dólares de profite mais uma faca, cara. Então, já estaria num profite insano, mano. Tá ligado? Então, cara, caixinha, eu gostei bem mais desse preço dela aí, cara. Antigamente não tava tão legal, pessoal. Uns profitavam, outros tomavam prejuízo. Então, eu preferi pedir pra mudar pra esses 2 dólares aí. Claro, você não vai abrir 500 dólares dela. Você vai abrir algumas, tá ligado? Você vai abrir uma, duas, dez no máximo, pessoal. Abre e vai abrir 500 dólares, igual eu fiz aqui, mano. Tá ligado? Não tem nem porquê. Mas é aquilo, mano. Dá pra tirar um profitzinho legal aí, velho. Agora, mano. Comente aí o que vocês acharam, mano. É isso. Valeu. Falou. Fui. Um abraço. E, mano, lembrando, tô entregando brindes aí, velho. Muito brinde sendo entregue aí. Bastante brinde. É nóis. E se você tem algum brinde pendente que você pode aceitar agora, manda seu e-mail aí no comentário que eu já acelero o seu brinde. Mas é aquilo, você tem que poder aceitar agora, beleza? É nóis. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros, como o Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Tchau. 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 Tchau.